Aí, é só putaria, o terror dos bailes, porra É o DJ WF nessa porra, muita putaria pra todas elas, aí Um pique pra elas dançar, não tem jeito Elas vai se jogar ao som das bravas aqui, ó MC, MR, canta fazendo as meninas ver perder a linha MR, tá cantando fazendo as meninas ver perder a linha Taca com muita força, xerequinha Ela taca com muita força, xerequinha Taca, 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 a xerequinha Taca, 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 a xerequinha Taca com muita força, xerequinha Ela taca com muita força, xerequinha Taca, 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 a xerequinha Taca, 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 a xerequinha Taca com muita força, xerequinha Ela taca com muita força, xerequinha Taca com muita força A xerequinha Ela taca, 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 taca A xerequinha Ai, DJ WF, eu acho que eu tô te amando DJ WF, taca, é o rei dela L-A-N-O 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 L-A-N-O